Olá, aqui é o Victor Palanti e nesse vídeo a gente vai analisar os Whey Protein da Growth Suplementos, tá bom? Preparado para conhecer os melhores, se vale a pena ou não, qual o melhor custo-benefício e tudo mais? Então assista esse vídeo, bora lá! Estamos aqui no site então da Growth, a gente vê aqui que tem várias opções, tá? São seis opções no total, vamos olhar cada uma delas aqui. A gente vai começar então pelo Whey Concentrado, que é de R$76,00, é um preço bem bom. E se a gente for olhar aqui, é de 1kg, a maioria vem em 900g, então tem essa vantagem também, tá? Essas coisas aqui não importam muito, tá? Porque a gente tem que olhar na verdade, quando você for escolher o Whey, basicamente é pular essa parte do marketing aqui, desses textos bonitinhos, que todos eles são só para vender a marca mesmo, e você dá uma olhada na tabela nutricional. Aqui, veja a tabela nutricional. Beleza, aqui ó, vamos lá. 30g desse Whey deles tem 3% de carboidrato, 24g, 3g de carboidrato, desculpa, 24g de proteína, 1.6g de gordura. Ou seja, esse Whey tá aprovado? Tá aprovado, ok? Por quê? Porque ele é um Whey Protein Concentrado. Concentrado tem uma menor concentração de proteínas, porque ele tem mais carboidrato. Aqui, esse Whey, ele tem lactose. Só que, se você não é alérgico à lactose, você não tem intolerância à lactose, não tem problema nenhum. Whey Protein Concentrado é sempre a melhor escolha para quem não tem intolerância à lactose. E esse Whey aqui, ele entrega realmente o que ele promete, tá? Aqui a gente tem outro sabor. Esse outro sabor aqui, ó, ele tem 1g a menos de proteína, mas também não é lá muito relevante. E é isso. Então, beleza, tá aprovado esse Whey. Ele também tem um preço bem bom, R$76,00 por 1kg. Então, é um custo-benefício bem legal. Eu mesmo já usei da Growth, recomendo aqui e realmente vale a pena. Então, aqui, agora a gente vai analisar o Whey Protein Isolado. Olha a diferença de preço. É praticamente o dobro, tá? Então, já começa aí. Por isso que eu falo que isolado não é uma boa escolha, se você não tem alergia à intolerância à lactose. Isolado só vale para quem tem essa alergia, para quem tem essa intolerância. Porque se a gente for analisar a tabela nutricional, olha só. A gente vai ver que, beleza, tem 2g de carboideato e 26g de proteína. 1g de carboideato no natural e 27g de proteína. Então, o natural tem uma tabela melhor, né? Apenas 1g de carbo. Mas, assim, isso é irrelevante. Se a gente vai ter 23 ou 24g de proteína, se a gente vai ter 27g de proteína, a diferença de 3, 4g não compensa você pagar o dobro do preço para usar um isolado, entendeu? A não ser que você tenha dinheiro sobrando, mas aí é melhor você mandar para a minha conta. Não compensa comprar o isolado, tá bom? Mas o isolado deles, analisando a tabela, é bem bom, ok? É um isolado realmente digno. Isolados têm realmente que ter menos proteína, tem que ter realmente mais proteína e tem que ter realmente menos gordura. Então, eles entregam o que realmente eles se propõem, tá? Vamos agora analisar, então, o outro Whey. Agora a gente vai ver, então, o 3W. O 3W, muita gente procura, pesquisa por ele, está um preço numa faixa intermediária, né? Entre o concentrado e entre o isolado. E o 3W, se a gente analisar aqui a tabela, ele tem 26g de proteína e 2,5g de carboidrato. E ele tem zero gordura. Ou seja, é uma tabela nutricional bem boa, bem interessante, tá? Ele mistura a proteína concentrada do soro do leite, isolado e cacau em pó para dar um saborzinho. Então, ele tem realmente uma tabela bem legal. Ele mistura os dois tipos de Whey. E ele tem um preço bem mais alto. Então, assim, se a gente for analisar friamente, ainda compensa mais o concentrado. Mas o 3W compensa mais do que o isolado, tá bom? Porque ele é mais barato e ele tem uma tabela bem interessante, bem próxima ao do isolado, se a gente for analisar. E a gente tem aqui o mais caro de todos, que é o hidrolisado. Hidrolisado, ele passa por um processo de hidrólise. Então, ele é basicamente já mastigado. É como se a máquina mastigasse e, quando ela entrasse no seu corpo, o organismo já absorvesse rapidamente. Muito mais rapidamente do que os outros. Então, eles vendem o hidrolisado como ideal para você usar no pós-treino, porque a absorção é mais rápida. Só que, na verdade, isso não faz muita diferença. Assim, é basicamente a mesma coisa. Se vai levar 15 minutos, meia hora a mais para o seu corpo, tanto faz, entendeu? Não é uma corrida. Seu corpo vai absorver a proteína igual, independente de qual forma for. Independente de ser concentrado, ser isolado, ser hidrolisado. Então, essa diferença de tempo não é relevante, pensando em hipertrofia e emagrecimento, tá? Analisando a tabela, aí é show. 30 gramas de hidrolisado, tem 27 gramas de proteína, não tem nada de carbo, não tem nada de gordura. Então, analisando a tabela, realmente o Whey Protein é superior. Isso é inquestionável. E o da Growth realmente é muito bom, entrega o que promete. Mas, pela diferença de preço, não compensa, tá bom? Pensando em performance, pensando em hipertrofia, emagrecimento, coisa assim. Eles têm aqui também esse Whey Protein bem baratinho, o Basic, né? Esse Basic, a gente vai analisar aqui, ó, a tabela nutricional dele. A gente vai ver que ele tem 15 gramas de carbo para 30 gramas de porção. 10 gramas de proteína, ou seja, fuja desse Whey, tá? Fuja desse Whey por quê? Se a gente for analisar aqui, ó, os ingredientes, ele tem bastante do açúcar. Então, não é que seja ruim, que seja mal. Mas, se você tá comprando Whey, você tá comprando Whey pra ter proteína. Então, se você tá comprando Whey pra ter mais carbo do que proteína, não compensa, entendeu? Então, não vale a pena esse Whey. Quando que ele vale a pena? Se a sua dieta, ela for pra ganho de peso, e você tiver outras fontes de proteína, se você não depender tanto assim da proteína do Whey. Porque aqui você vai estar tendo bastante carboidrato. Se você encaixar direitinho nos seus macros, até compensa. Você vai até conseguir ter resultados. Mas eu não acho que vale a pena. Porque aí é melhor você usar um hipercalórico, algum outro tipo de suplemento, ou usar até mesmo o leite condensado, do que você comprar esse Basic Whey, que ele tem mais carbo do que proteína, tá? Então, é um Whey que não vale a pena. E tem esse Medium aqui, ó, que ele é bem próximo já ao preço do concentrado. E ele também não compensa tanto, tá? Vou até abrir aqui, ó. Aí tem mais proteína, tem 18 a cada 30 gramas. Só que aí também tem 9 gramas de carbo. Então, assim, ó, pela diferença de preço, o concentrado é 20 reais mais caro. Só que ele compensa mais, porque você vai ter mais proteína, vai ter menos carbo, então vai ser um Whey realmente Whey, né? Digamos assim, né? É um Whey que ele não tem tanto açúcar, tanto carboidrato. Ele é mais focado na proteína mesmo, tá bom? Então, só fazendo um balanço para a gente terminar aqui o nosso review sobre a Growth. Growth tem um custo-benefício excelente, é inquestionável isso. O Whey protein concentrado deles tem um preço muito bom. Tem 1kg, que é mais do que a concorrência, que fica na faixa dos 900 gramas. Até o isolado e o hidrolisado deles tem um preço bom, comparado com as outras marcas. Só que, no geral, não compensa, tá? A não ser que você tenha intolerância à lactose. O 3W tem uma tabela nutricional muito boa, fica intermediário entre o concentrado e o isolado. O preço também fica intermediário, se a gente for reparar. Em relação ao Basic Whey e Medium Whey, não compensa, porque você tem muito carboidrato, então você acaba levando mais carbo do que proteína. No caso do Medium, não. Você tem mais proteína que carbo. Mas, ainda assim, a proporção é diferente do Whey concentrado, que ele tem 80% de proteína, o que vai se tornar mais relevante, pensando em reposição proteica, né? Que é esse o objetivo da gente tomar o Whey Protein. Fechou? É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar aqui na descrição. Vou deixar o link da página pra você estar acessando. E fica de olho aí no resto da playlist, que a gente tem mais reviews de outras marcas de Whey. Espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.